o cara jogou ataque de novo aqui eu vou coletão ali ó para reviver rapidão se não deita passaram aqui passaram aqui mas não liga não tá eu tô aprendendo a jogar no controle aqui então mas vou dar vida aí da vida vamos fazer o lote do dinheiro para o lote como é que eu abro coisa aqui certinha para cima certinha para baixo aí se selecionou dinheiro e dá o clique no dia certo todo o dinheiro certinha para baixo aqui no controle do ps4 é o triângulo é triângulo no é quadrado não paradão como é que solta como é que solta não já soltei lá em cima velho vixi soltei o dinheiro lá em cima na onde e não marquei cara desculpa olha o cara aqui ó caminhada tá um tiro tá um tiro tá um tiro tá um tiro tá passando placa aqui embaixo peguei boa ó desculpa não aí tropa que eu tô aprendendo aqui é mas tu não vai depois jogando até aqui bem sei lá não tô lagado é e eu acho só que na gran fight assim às vezes e dou uma cagada soltei o dinheiro por aqui cadê o dinheiro cadê o dinheiro e aí é mais grana pelo seu esforço E aí 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 Cara, eu caí e voltei, velho. Pronto, na parte ainda. Cara, servidor lixo, mano. O outro caiu ali, ó. É servidor isso aí. Servidor horrível. Tem cara caindo. Tem cara caindo. Tem cara caindo aqui. Derrubei um. Derrubei o outro. Ih, primeiro a ver. Tem cara aqui, tem cara aqui. O cara não para a queda. Tem cara aqui. Calma, calma, calma. Tem cara aqui, ó. Quase derrubei. Cuidado. Ah, cara. Ô, time. Time, ajudei. Aí dentro, aí dentro. Como é que eu já tinha... Ih, cara. Calma, não vem gritando não, pô. Tem mais um, tem mais um. Tá meia, tá meia. Tá ressando, tá ressando, tá ressando. Tá ressando. Pegou, pegou. Ah, não. Errei minha arma. Você tá pegando minha arma aí, véi. Cadê minha arma, cara? Você tá pegando. Olha, você não matou o cara, véi. Claro, véi. Cadê minha arma, cara? Eu peguei sua arma, véi. Sem querer. Eu vou lá matar esse cara. Você pegou minha arma, porra. Derrubei lá, derrubei, derrubei. Tá derrubado. Eu caí. Tô sem visão. Aqui, ó. É dois aqui. Achei. Sem placa lá dentro. Tomei muito. Subiu, sem placa. Pulou. Aqui, ó. Tem mais um. O cara caiu agora. Pula na água. Tá miado, dá um tiro. Tô vendo da água. Cadê o cara? Aqui não tem como matar. Tem um cara na água. Pula na água. Tô escutando. Tô aqui te dando suporte, véi. Só que... Sem minha... Minha sub... Pega a arma ali, pô. Pega ali, ó. Pega o kit ali. O cara acabou de cair. Achei. Achei. Ele tava boiando, véi. Ô, véi. É porque eu tô... É a primeira vez que você joga no controle. Pega a arma aqui, ó. A arma sua aqui, ó. Tem que vir rápido. Não, vou pegar... Vou pegar o kit aqui pra ver. Ah, não consigo. Vou ir aí buscar. Tem que ser rápido. Porque eu tô a primeira vez jogando aqui, véi. Não sei. Se eu tô indo bem. Se eu tô indo ruim. Ai. Ai, calica. Ai, calica. Ai, calica. Mas eu tô jogando bem, não tô não. Tá. Vamos vermelho aqui. Tem cara aqui no túnel. O cara tá aqui. Ele tá aí em cima. Em cima. Tem nada não. Bora subir, bora subir aqui, ó. Ele tá no telhado, viu? Ele tá no telhado, viu? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Tem cara me marcando costa. Tá em cima da... Meio do lugar. Calma aí, já subi. Já subi. Suara. Oxe, como? Como é que sobe aí, véi? Ah, achei. Os caras tá me... Os caras tá me marcando. Caralho, véi. Quase que eu morro. Cuidado. Tem cara aqui, ó. Não quer descer, não, pô? Vem, fica aí pra cima. Vamos descer. Vamos aqui, pro subsolo. Aqui, ó. Vamos. Tinha cara aqui, véi. Tem cara embaixo aí da gente. Pai, vai dar ruim, véi. A gente descer. Bora continuar aqui mesmo. Marcar a escada aqui, ó. Vamos lá. Tá embaixo, eles estão. Vou esperar aqui, ó. Um pouquinho, calma. Deixa eu pegar esse drone aqui. Ah, já era. Vamos por aqui. Ó, o cara aqui, o cara aqui. Tá aqui. Gordou. Finalizei. Pegou, pegou. É dois, é dois, é dois. Agora apareceu aqui, ó. Não, mata o cara. Peguei. Peguei. Vai, vai, passa a placa. Ó, acabou de pular aqui. Ele foi lá comprar o amiguinho. Pô, véi. Não morreu. Tem outro embaixo aí. Não é escada, não é escada. Você passou por ele. É esse aí, ó. Me cobra, rapidão. Ó, cara, escada. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Não. Se eu não sei, né? Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. E aí E aí É mano, tá louco Fez um ainda E aí 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 Olha o PQD ali, bem na ponta do bar aqui. O PQD ali, bem na ponta do bar aqui. O objetivo é simples, acabar com todos os alvos da caçada. A ponta do bar aqui. O PQD ali, bem na ponta do bar aqui. A ponta do bar aqui. O PQD ali, bem na ponta do bar aqui. Olha, tem aqui no fundo também. O esquadrão inteiro tá na zona segura. O esquadrão inteiro tá na ponta do bar aqui. Tem um inimigo descendo na área. Onde o céu? Onde o céu? Ah, o alvo da caçada sumiu do mapa. O contrato falhou. Tá no top 25? Boa, caralho! A liquidação tá ativa. Preços da estação de compra ajustados. O que? Onde está? É? Onde está? A janela de resurgência vai fechar Ataram ele? Sim, matei! Olha o carrinho, carrinho, carrinho! Tem cara subindo, tem cara subindo! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Corre não, vagabundo! Tem que comprar um amiguinho aí, velho! Muito bem, seu esquadrão tá na zona segura! Aqui, aqui ó, pega o revive! Pega o revive ali, quem morreu! Fica em cima aqui ó! O cara tava levando dano no amiguinho, velho! Matei ele! Eu joguei ali justamente pra esse aí! Aqui ó! Tem que pagar mais que o normal hoje! Aqui ó! Ali em cima! Tem gente subindo aqui ó! Também! Não vai não, fica perto aqui pô! Fica perto, fica perto, fica perto! Tem gente subindo aqui ó! Assim fica aqui ó! Ai, pai... Ai, pai... E aí 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 Fala comigo, porra. Fala comigo, caralho. Aqui é o Bolsonaro, seu filho da porra. Companheiro, feijão puro, feijão puro. Ma... Oi! Ah! Ah! Ai, caralho. É, malandro. Flamengão morreu. Morreu. Fudeu. Um a zero ainda pros carros. Me fodilo. Tá louco? Tá louco? Vão escapar um disparo dezenas. O que isso quer dizer... De qualquer forma foiason.